E aí, galerinha de 102, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão. Como eu havia prometido pra vocês, aqui tem o primeiro vídeo da nossa série sobre Norberto Bobbio. Tá bom, não vai ser uma série de vídeos sobre ele, vai ser só esse sobre Norberto Bobbio, mas deu pra você entender. Norberto Bobbio é um filósofo recente, ele morreu agora, em 1990. Quando eu falo assim, parece até uma piada, né? Em 1990, a maioria de vocês nem tinha nascido em 1990. Mas Norberto Bobbio tem uma trajetória filosófica e política que perpassa os grandes movimentos históricos, políticos do século XX. A citar, ele sobreviveu ao fascismo de Mussolini, ele sobreviveu à ascensão do comunismo, e ele tem opiniões políticas bem interessantes. Então, cola comigo que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse filósofo italiano, que é show de bola. Cara, que tosco! Eu tava gravando aqui no maior hype e a câmera deu pau, assim, do nada. Então, vamos de novo. O Bobbio, ele vai amadurecer a ideia da necessidade de um Estado Democrático. Isso é fato. Você tem que saber isso com tranquilidade. Ele vai dizer que o Estado Democrático é a única coisa que é capaz de combater combater os Estados totalitários, tanto de direita, nazismo, fascismo, como a era Vargas, quanto de esquerda, que é o comunismo lá da União Soviética, na época, né? E ele vai opor. Olha que interessante. Ele vai pegar uma ideia de um Estado laico, filosófico social, e esse Estado laico, filosófico social, ele vai acabar com a... ou acabar, pelo menos, diminuir essa tensão idiota entre comunismo e capitalismo, visando promover igualdade e justiça. Veja bem. O Bobbio, ele é um filósofo que... ele trabalhou muito tempo com a lei na área do direito, então ele tá muito preocupado com essa ideia de uma afirmação de um Estado que é livre e justo. Você não pode esquecer também, e o Bobbio faz duas definições bem interessantes, uma para a direita e uma para a esquerda. E o Bobbio vai dizer o seguinte, que a direita é movida por um conservadorismo que gera desigualdade. Ora, isso é importante da gente marcar. Quando eu não... o Bobbio aqui, ele não tá fazendo distinção, por exemplo, entre você, homem, usar saia ou não usar saia. Isso aí é uma discussão dos costumes. Ele não faz essa discussão. Ele vai dizer que o conservadorismo, conservadorismo, ou seja, manter as coisas do jeito que elas estão, que é o que a direita quer, o conservadorismo de ideias, o conservadorismo de costumes, o conservadorismo de pensamentos, de práticas e políticas, ele mantém e aumenta a desigualdade. e ele é baseado especialmente em interesses pessoais daqueles que mantêm a direita. Tem alguma coisa errada em você ser de direita? Não, não tem. Desde que você queira promover a mudança. Mas dentro da teoria de Bobbio, não tem como conciliar mudança e direita. Bom, e o que ele fala da esquerda? Ele vai dizer que a esquerda busca igualdade e transformações e é movida por ideais. Ele faz o alerta de que a esquerda não é pura, a esquerda não é perfeita, mas, aos olhos de Bobbio, ela é bem melhor do que a... Eu tenho quase certeza que não querem que eu grave esse vídeo sobre Norberto Bobbio, tá? Segundo erro na câmera, putz! Mas vamos nessa. Então, em 1990, o Bobbio lança um livro que é a base pilar dos seus trabalhos. É incrível que ele lance a base dos seus trabalhos no fim da vida, mas tudo bem. Se você quer conhecer Norberto Bobbio, esse é o livro por onde você vai começar, que é o Era dos Direitos. Então, basicamente, o Era dos Direitos, que é um livro de 1990, ele apresenta o que Bobbio considera os direitos fundamentais que permitem o desenvolvimento de uma democracia real e uma paz justa e duradoura para a sociedade. Então, o Bobbio, ele vai lançar, é como se ele tivesse reunido todas as experiências que ele teve ao longo dos últimos 90 anos da sua vida, ele morreu com 94, 96 anos, é como se ele tivesse reunido todas essas experiências, todas essas escolas filosóficas por onde ele transitou e lança esse livro. E o que a gente pode tirar desse livro, exatamente? É uma crítica ferrenha, ferrenha, ao socialismo. Ele vai dizer que o socialismo, ele é falho, mas ele vai afirmar também que apesar do socialismo ser falho e não ter se completado, ele vai dizer que o socialismo não se completa lá na União Soviética, que acabou lá em 1994, com a queda do mundo de Berlim. O socialismo é falido, ele vai dizer isso, não sei se, mas ele vai dizer que, apesar disso, a ideia do socialismo é muito sedutora e como a gente levou mais de mil anos para aperfeiçoar a história da democracia e hoje a gente usa a democracia, pode ser que ela ressurja no futuro. E é o que está acontecendo, em alguns países do mundo, o socialismo vem ressurgindo com certa força, um socialismo estatal bancado pelos meios de tecnologia, como é o caso da China, Coreia do Norte, reconhecimento facial, você gosta de destravar seu celular com a sua cara, se prepare, o negócio é bem feio mesmo. ele também vai dizer que o capitalismo ele opera num princípio de ele opera num princípio de desigualdade, onde quem tem mais quer manter mais e onde tem menos quer mais. E nessa disputa entre quem tem e não quer dar e quem não tem e quer a sociedade se mantém do jeito que está. Então, mas a frase mais importante para Bob, nesse caso, ou melhor, não é frase, é o conceito mais importante para Bob nesse momento, é uma frase que diz o seguinte, o direito que você não sabe que tem, efetivamente você não tem. Cara, isso é muito top. Olha essa frase que beleza. O direito que você não sabe que tem, efetivamente você não tem. agora eu te peço para parar o vídeo, eu não vou poder parar porque senão fica muito longo, mas eu peço que agora você pare o vídeo e pense a respeito dessa frase. Parou? Pensou? Espero que sim. Essa frase, como toda boa frase filosófica, ela é uma frase óbvia, mas ela carrega uma verdade que a gente não costuma prestar atenção e por causa disso, ela nos bate na cara com tanta força. todos nós temos direitos. Aliás, existem até alguns pensadores que não pensam, pensadores que não pensam, alguns pensadores do século XXI dizem que a gente tem direito demais, tem certos presidências da república e que a gente vai ter que escolher entre os nossos direitos e os nossos empregos e eu acho que a gente escolheu mal porque a gente trocou os direitos pelos empregos e hoje a gente não tem nem emprego. Mas, o Bob, ele fala uma coisa muito séria. Aquilo que eu não sei que eu tenho, efetivamente eu não tenho. Isso é muito sério. Porque isso aqui dá uma ideia de uma democracia, que a democracia, ela só pode ser baseada numa coisa, no conhecimento, naquilo que você sabe. Se você não sabe que tem direito a uma determinada coisa, efetivamente aquela coisa não existe para você. Vamos supor que você não sabe que tem direito a uma bolsa porque você estudou em escola pública a vida inteira, você tem direito a uma bolsa que vai custear 100% dos seus estudos numa faculdade particular. O governo paga. Nós pagamos através dos nossos impostos. Você não sabe disso? Não sabe? Então você não vai poder usufruir. Então, é como se você tivesse esse direito negado. Então, olha que implicação fantástica da teoria de Norberto Gobbio. Olha que coisa interessante. Quando você não sabe, você pede. Por exemplo, você sabia que se você vai almoçar ou jantar num restaurante e tem estacionamento naquele local, os danos que o teu veículo sofrem são de responsabilidade do estabelecimento comercial? Aquela história que tem lá no estacionamento. Nós não nos responsabilizamos por danos causados ao veículo. Isso é balela, isso é conversa. Eles são responsáveis mesmo? Você sabia disso? Primeiramente, as pessoas viajavam pra caramba, né? E pararam naqueles restaurantes rodoviários. Dizem assim, a perda desta comanda implica numa multa de 50 reais, 500 reais, 200 reais. Mentira. O estabelecimento tem a comanda, que é uma facilidade, ok, mas ele tem que garantir que você gastou. Não é porque você perdeu o que você tem que pagar. Isso é contra a lei. A resolução do Conselho Monetário Nacional, acho que é de 2012, 2018, eu não lembro o ano exatamente, eu não sou bom com números, que diz o seguinte, que os bancos são obrigados a oferecer pra você uma conta bancária, custo zero. Olha que legal. E aí eu vejo amigos reclamando que eles têm contas bancárias, que o cara cobra 400 reais por ano, 500 reais por ano. É um direito seu uma conta bancária desse jeito. Lá no seu banco que exige, então processa os caras e depois muda de banco. Quando a pandemia acabar, você sabia que o cara não pode exigir de você uma consumação mínima pra quando você for num restaurante, num bar, numa boate, essas coisas? Consumação mínima de 200 reais. Dane-se, brother, eles não podem cobrar de você, não. Se eles fizerem isso, cai no conceito, se eu não me engano, de venda casada no direito consumidor. E é outra desgraça. É causa-ganha, como diz uma amiga minha que é advogada. Aqui vai pra todos os meus alunos que alguma vez na vida já se sentiam perseguidos por aqueles seguranças daquelas lojas que ficam ali próximo da rodoviária do Gama, que tem sempre um guardinha besta seguindo você, achando que você vai carregar a pia do banheiro da loja no seu bolso, né? Você sabia que você não é obrigado a aceitar a revista pessoal de um membro daquela loja? Segurança da loja não tem o direito, em hipótese nenhuma, de te revistar. se acontecer alguma coisa você exija a presença da polícia se você for menar com menor de idade exija a presença dos seus pais não abre sua bolsa se você não quiser. Bom, a era dos direitos de Norberto Bob é isso aí. Agradeço a todos que ficaram comigo até aqui. Fiquem espertos e não percam seus direitos. Betão, adoro vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.